A gente está aqui, essa oitava edição do leilão de Natal e a nona edição do brechó. São dois eventos que começaram com uma ideia pequena, né? Eu e a Adriana conversamos com vamos juntar as amigas, vamos que elas não usam mais, vamos tentar vender, juntar essa renda e doar isso para alguma instituição. E acabou que nessa brincadeira, uma coisa que a gente queria fazer para a gente conseguir ajudar, foi que é assim... O Leilão me apresenta algo que é muito gratificante para a gente que realiza o evento. Aqui a gente pode ver o poder de união das pessoas, porque é um evento que você tem que unir tantas pessoas para aqui na competência e no final é um evento que está tão bonito, está tão lindo, todos os convidados satisfeitos, itens arrecadados de, sabe, de grande valor. Então, realmente é um evento que a gente fica muito grato de fazer, de realizar, de estar aqui e de conseguir ajudar essas instituições.